Ai, ali, 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 ali. Perto? Na direita. Aham, perto. Escondida, brotada. Tá, brotada. Peguei. Default morre. Linda. Cara, essa aqui eu não sabia, velho. Tá belado aqui. Não sabia. É, boa, velho. Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins. Então venha conhecer o Keydrop, maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CSGO. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o Coupon CSR e preencher o formulário da Discruncher. Então deposite agora mesmo com o Coupon CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Já fez, já fez, já fez, já fez. Pode fazer colete. 3B. Nossa, galera. B, 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 B. Vai pra B, vai pra B. Deixa só um aí. Peguei 2,5. Quer bang mesmo? Não, de boa. Eles acham que tá doce aqui no meio. Não tá não. Cheguei, boneão. Os dois caíram. Caíram já? Tô na mira. Comendo você. Peguei Nilba. 10 de HP. Morri. Abriu, abriu. Ele tá cego. Não, tá lá. Tá cego, vai não pra cá. Consegue, matou, velho. Você varou aqui? Boba. Peguei 3,5. Quem sentiu o cheiro rato? Caverna, onde? Caverna? Ah, eu senti cheiro de longe. Ah, tá soltando. Seu mic não... Não pegou. Peguei. Pega a M4,5. Ó, senti cheiro desse cara. Quando o cara falou caverna, ele falou... Ah, não. Não, eu perdi. Concentração. Vou que as tralhas, pode ir. A flash não cega. Flash bem alto. Eu também. Já passou já. Tô chegando. Boa. Linda. Mais um, mais um, tchau. Mais um. Volta que eu olho o rato pra você. Volta, volta rápido. Linda. 4x2, sai do meio. Sai do meio, Bonel. Tem palácio. Ok, cuidado do palácio, Bonel. Ai, já passou. Já tá. Já passou a cabecinha, a cabecinha. Chegando, Bru. Te explotaram, Bru? Te explotaram? Peguei. Abre comigo, Bru. Abre comigo. Tá de ângulo ele. Era palácio, acho. Ah, de ângulo? Não, não, não. Esse tá de ângulo. De ângulo ou liga. CT é meu, tá? Com certeza, mano. Matou o palácio já, né? Matei o palácio já. Esse é o cara que matou o amigo lá no Tetris. Olha essa smoke aí. Esse palácio até pode ter passado o mercado, mas é difícil. Acho que ele voltou meio. Tá lá ainda. Nossa. Onde veio? Ele tava na smoke e passou pra liga. Flash meio. Tá meio, vai. Volta a palácio. Ele aberto. Peguei, 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 peguei. Não é bad. Valeu, valeu. 4x3 é de vocês. Não precisa trocar mais meio, não. 2 liga, 2 liga. Linda, Major. Perfeito. Linda. Cadeira ainda. Um scout e outro liga. Tá, guarda. Não joga muito de fora assim, não, WSD. Não pode. Se perder a B, é difícil. Joga lá de dentro. Negra, negra. Joga por info na liga. Ou anula. Liga ainda. Liga. Liga ainda. Tem uma rata. Liga entrou. 2, 2, liga. 2, 2, 2. Fechou, Major. Fechou. Ah, ele tava olhando. Liga. Na direita. Liga ainda. Boa, galera. Ele tava olhando. Isso aí lá, velho. Perigo, hein. Cadeira, cadeira, guys. Uhum. Um na boca aqui do rato. Tá vendo, não vi nada. Vamos procurar palácio pra vocês. Tá de mira caverna ou não, Bru? Opa, subiu janela 1. Peguei janela. Último B, último B. Quatro tava na B. Ok. Pega a volta rato isso, meu cara. Você é quatro caído ou é dele? É dele, é dele. Tem. Ah, eu fui cego, eu fui cego. Tá preso ali. Direita da carroça com 10. Direita da carroça com 10. Mota vai ali, vamos ver. Vazou. Nossa, tava ali ainda. C4. Mercado comeu. Mercado, último. No mercado. Perda esse smoke aqui, Bru. Acabei de jogar. Ele tá aí ainda. Sim, sim. Pegando a volta dele. Bru, vamos encurtar na caverna? Não perde, spawn. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou fazer molotov e cola comigo. Faz a HE tabelado aí na caverna, Bru. Queimou, queimou. Smokei. Tem caverna. Quebrou. Bru, consegue molotovar a caverna e ficar mais fechada? Sim. Acho que vai dar pé, velho. Mas a caverna tá smoke. Tudo bem. Pegamos ela. Entrando, liga, eu acho que vai. Lindo. Trolliga, trolliga. Peguei palácio. Ah, garoto. Vamos, time. Que bonito. Agora tá legal. Comunicação tá boa. Vai pela CT, o WSD. Não vai jungle, ele pode ter dominado já. Mirei com você, Bonel. Ok. Banguei, Bonel. Vou smocar palácio. Puta, errei, eu acho. Fiz a CAI CT. Perto, perto. Banco, banco, banco. Ok, ok. Um banco, vou matar ele já já. Beleza. Peguei banco. Molei Nilba. Vou mirar palácio pra você. Vai ganhando espaço. Onde, onde? Hum, galera. Linda. Linda. Nada, tá de boa. Mola uma longona, longona, daqui de baixo da van. Vou colar. Tá bom? Abertura da minha. Peguei liga. Beleza. Ó, tem cadeira, tem cadeira. Pode ir, pode ir. Passou aí. Vou smocar aqui, tô jogando com você, Bonel. Ele não vem mais. Entrou, 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 entrou. Ah, vou abrir, vou abrir. Ai, ali, ali, ali. Perto? Na direita. Aham, perto. Escondida, porém. Estamos rotados. Peguei. Info pra mim, galera. Tá pra lá, escondida. Um liga. Um meio. Acho que eles vão voltar. Cabecinha abrou. Cabecinha, bebê. Ah, plantando. Beleza, matou a cabecinha. Ok. Susto. Default, morre. Linda. Parece que eu não sabia, velho. Tá belado aqui. Vamos saber. Cébola, velho. Cara, eu matei um 5 na H. Esse jogo já, velho. Claro, claro. Vamos ganhar o pistol. Aí, eu tenho uma boa. Boost caverna. Eu tenho uma boa. Já foi, já foi, mano. Tinha que falar antes pra não perder respawn. Vamos só rasgar, mano. Prefire pulando, ganha espaço. Vambora. Ó, aqui já foi, já. Tamo num lugar muito bom, já. Vai morrer. Tô maroto. Merro. Django? Django eu pego. Tem. CT e Django. Menos 90 nos dois. 2 CT, 2 CT, 2 CT. Ô, Bru, você acontece, tá? Meio. Em cima de você, Bru. Recarrega. Abriu embaixo. CT, na verdade. Menos 90 nos dois. Talvez 80. Nossa, o pacu meu. Esse cara tava aí. Tava aí, tava aí. Por aí, por aí. Não, não, não. Por aí. Menos 90. Esse, esse. Talvez fogo. Mano, fogo marutado com algum lugar muito perto, mano. Talvez jogando Red Glitch. Opa. É. Tá bom. Pode ir, pode ir. Vamos solto agora. Sem, sem calma. Batei o meio, batei o meio. Tá, tô com você, Bonel. Batei o moleque. Trader, 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 trader. Já saiu, já. Ok. Liga. Tá, tá. Mangou pra ligar, pra... Diagon. Molei, liga. Boa, W. Boa, W. Se quiser... Ó, pessoal, vamos sair do meio? Conseguem sair do meio, W e Bru? Se você... Tá. Bru, vamos na caverna walkzinho, tá? Conseguiu sair o boa. Tá avançado, cuidado, velho. Perfeito. Vem, vem pertinho, galera. Temos muito tempo. Strefezinho, Bru. Calma, deixa eu abrir na frente. Beleza. Segura aí, Major. Não abre. Tá. Nada perto. Tô de Strefe. Nada nenhum. Só abri. Consegue mirar a cabecinha pra mim, pra eu não tomar de cima, Major? Tô abrindo areia. Nada sanduíche. Pode estar embaixo, tá abrindo em cima. Ok. Come. Vem, galera. Ruxa. Vem, vem, vem. Peguei. Linda, rapaziada. Que bonito. Vamo. Vamo. Boa, guys. Essa é a abertura de pixel. Quando você chega nessa região aqui, ó, você não precisa mais mirar. Aula presencial com os membros do curso. A gente falou sobre isso. Como abrir pixel. Foram duas aulas diferentes. Dropei, dropei. 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 Cabecinha muito miado, guys. Cabecinha muito miado. Não lança mesmo. Muito miado mesmo. Toca em mim. Peguei. Derrete, atirei realmente aí, Rocha. Bangar, liga pro cê. Bangar, liga pro cê, boné. Bangar e vira. Ai, sanduíche, sanduíche, sanduíche. Ai, não sei onde. Rato, acho. Rato? Rato ainda. Não é possível. Muita mira. Aperta. Ai, eu. Sim, Dead. O Major joga muito. Eu preciso. O Blue dropa uma também. Valeu. Mano, eu tô num respawn da hora aqui. Eu acho que eu consigo matar a janela. Toma o laranja. Vou inventar um negócio aqui, galera. Vou inventar agora esse aqui. Vamos ver se dá certo. Dois botões aqui. Vamos ver. Vou matar esse cara já. Ai, 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 ai. Fez o pulo. Boa! Linda, Major. Boa, Daniel. É isso, galera. Só juntar a gente finaliza. É isso, pessoal. Vamos pra lá, tá? Entra em liga aqui. Todo mundo junto, vem. Um caverna avançado, galera. Se vocês subirem em liga, pega ele. Pegou. Boa. Já era. Plantou. Mirei CT pra você. Boa, galera. Vamos lá. É isso, pessoal. Membros do curso Segredos dos Prós. Jogando a Slash na cara. CSR no game, tipo gaúcho no jibre. A skill do pai não compra no mercado livre. E a GG Easy abraça. Moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de pote. MNR é pigode. CSR até pigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um... Tchau, tchau, tchau.